Fluxo do Piseiro Tu queres no dançar Dança 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 sem parar E olha Kiki Korka Kikia Sabia novinho Kikia Sabia novinho Esse sol é diferenciado, eu vou lançar para você Tem que rebolar, mexe uma vez e a novinha fica louca Tudo querendo dançar, dança, dança e para Esse sol é diferenciado, eu vou lançar para você Tem que rebolar, mexe uma vez e a novinha fica louca Tudo querendo dançar, dança, dança e para Olha que Kika desce, Kika, sobe a novinha fica louca Na frente do paredão, olha que Kika desce Kika, sobe a novinha fica louca Na frente do paredão Fluxo do piseiro É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro Fui já lançado, volta, volta, toma, toma na pepeca Agora eu tô lançando, rala, rala na xereca Fui já lançado, volta, volta, toma, toma na pepeca Agora eu tô lançando, rala, rala na xereca E é sucesso, o momento que a novinha aprovou Agora eu tô lançando rala-rala com o popô Alô, São Paulo, minha morte de sorveteria Alô, São Paulo, minha morte de sorveteria Já lançaram bota-bota, toma-toma na pepeca Agora eu tô lançando rala-rala na xereca Já lançaram bota-bota, toma-toma na pepeca Agora eu tô lançando rala-rala na xereca E esse é o momento que a novinha aprovou Agora eu tô lançando rala-rala com o popô Rala-rala com o popô Agora eu tô lançando rala-rala com o popô Agora eu tô lançando rala-rala com o popô Fluxo do Piseiro Fluxo do Piseiro A Onda dos Parebóis Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Eu quero ouvir Olha que ninguém vai dormir O mundo vai dormir O toca-forrou que a galera quer curtir O mundo vai dormir O toca-forrou que a galera quer curtir Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desmantelado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Ora que ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Ou bota porró que a galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Bota porró que a galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Olha aqui, ninguém vai dormir Ou toca porró que a galera quer curtir Ou ninguém vai dormir Ou ninguém vai dormir Bota porró que a galera quer curtir Vale som, vaque A luz vão pra meu pai, a daí eu tô sem É aqui, piscinas, pega mais dó Fluxo do Piseiro 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 Assim ó, assim ó Olha, vou te falar do jeito e você mexe o bumbum Tuturum, bumbum Vou te falar do jeito e você mexe o bumbum Ai, tuturum, bumbum Vou te falar do jeito e você mexe o bumbum Ai, tuturum, bumbum Vou te falar do jeito e você mexe o bumbum Ai, tuturum, bumbum Isso é frouxo, pisei A onda dos paredões E a pegada que é essa Olha, vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vai te ligar Vou tomar o catuaba, olha que já tá embrazada Louca pra dançar, louca pra mexer a raba Vou usar o narguilho e com a essência de meta Vou já subir o fogo, quero ver se tu aguenta Toma o catuaba, olha que já tá embrazada Louca pra dançar, louca pra mexer a raba Usou o narguilho e com a essência de meta Vou já subir o fogo, quero ver se tu aguenta Assim ó, assim ó, assim ó E você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te pegar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum Vai tuturum, bumbum Joga no piseiro do vaqueiro, seu menino Tá a culpa Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro A Onda dos Paredóis Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum É sucesso e paredão e as novinhas sabem o de qual É sucesso e paredão, quero ouvir Joga no piseiro Joga no piseiro A Onda dos Paredóis Vou te falar de jeito e você mexe o bumbum É sucesso e paredão e as novinhas sabem o de qual É sucesso e paredão É sucesso e paredão Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro Olha aqui se liga galera Nunca eu vou falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera Receba aí nos peitos a novinha Dois de dia tudo dançando piseiro Se liga galera Nunca eu vou falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera Receba aí nos peitos a novinha Dois de dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito de mantelo A novinha dois de dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito de mantelo A novinha dois de dia tudo dançando piseiro A lá, respeita, a lá, respeita, a lá Respeito de mantelo A novinha dois de dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito de mantelo A novinha dois de dia tudo dançando piseiro Fluxo do piseiro A Onda dos Paredóis Olha aqui, se liga galera, nunca vou falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí nos peitos a novinha Dois de dia, tudo dança no piseiro Se liga galera, nunca vou falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí nos peitos a novinha Dois de dia, tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito de matelo A novinha dois de dia, tudo dança no piseiro A novinha dois de dia, tudo dança no piseiro Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro Olha aqui, o fogo está chegando e é dia de curtação Se liga aí galera, não sou do meu paletão Olha aqui, o fogo está chegando e é dia de curtação Se liga aí galera, não sou do meu paletão A novinha dois de dia, o fogo está chegando e é dia de curtação A novinha dois de dia, o fogo está chegando e é dia de curtação A novinha dois de dia, o fogo está chegando e é dia de curtação A novinha dois de dia, o fogo está chegando e é dia de curtação Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro O final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paletão, galera, escute logo vem Final de semana aqui no interior Galera se reúna, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu caminhão, galera, escute logo vem O poeira subindo, o rabitão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo O poeira subindo, o rabitão descendo Poeira subindo, o rabitão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo O poeira subindo, o rabitão descendo Galera no piseiro e o meu paredão batendo O poeira subindo, o paredão A galera no piseiro e o meu paredão Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro A onda dos paredões Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro A onda dos paredões Fluxo do piseiro E começou, começou A conversão do piseiro Do vaqueiro A galera do Mega Frank vai chamar de cima Sim, 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 sim Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 bate, poupa no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 bate, poupa no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 bate, poupa no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 bate, poupa no chão Fluxo do Piseiro Que começou, começou A conversão do piseiro do vaqueiro Mega, mega, bate Que começou, começou A conversão do piseiro do vaqueiro Mega, mega, bate Então a galera do brega vai Que vai chamar desse paciente Sim, 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 sim Calma na pressão Calma na pressão Gira, 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 bate Como vão no chão Calma na pressão Gira, 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 bate Como vão no chão Fluxo do Piseiro Tá tocando o vaqueiro Fuxo do Piseiro Fuxo do Piseiro Tá tendo um piseiro Perninho aqui de casa E eu tô com o botão Sentado na calçada A vontade tá grande Não vou deixar do sol E o jeito que tem é levar ele pro forró Tá tendo um piseiro Perninho aqui de casa E eu tô com o vovô Sentado na calçada A vontade tá grande Não vou deixar do sol E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou do Piseiro Mas vou, 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 vou Eu vou do Piseiro Puxa, menino O amor vai pra não do que mis minis Parei de NG Clébondas, bugueirinha Estaria melhor se você tem um monte Fluxo do Piseiro Fluxo do Piseiro E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou do Piseiro Eu vou do Piseiro Vai, vou, 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 vou Eu vou do Piseiro Vai, vou, vou Puxa, menino Fluxo do Piseiro Pra tocar na faridão Fluxo do Piseiro Fluxo do Piseiro A onda dos paredões Tô preparado, pronto O Piseiro já começou Eu tô geando O meu cavão No talô As gatas tudo de shortinho Eu me amarro Preparado, pronto O Piseiro já começou Eu tô geando O meu cavão No talô As gatas tudo de shortinho Eu me amarro Quando toca piseiro Eu fico me pisando A nega joga o rabetão Olha aqui, Kiko, o rabetão Eu desço o rabetão Na frente do paredão A nega joga o rabetão Eu treme um rabetão Eu treme um rabetão Na frente do paredão A nega joga o rabetão Eu desço o rabetão Eu desço o rabetão Eu desço o rabetão Na frente do paredão Vale são aqui Fluxo do Piseiro Prepara, tô pronto Piseiro já começou Eu tô geando O meu cavão No talô As gatas tudo de shortinho Eu me amarro Prepara, tô pronto O Piseiro já começou Eu tô geando O meu cavão No talô As gatas tudo de shortinho Eu me amarro Quando toca piseiro Eu fico me pisando A nega joga o rabetão O que que é o rabetão? Eu desço o rabetão Na frente do paredão A nega joga o rabetão O que que é o rabetão? Eu sento o pão Na frente do paredão A nega joga o rabetão Olha aqui Joga o rabetão Vou desço o rabetão Na frente do paredão A nega joga o paredão Vou desço o rabetão O que que é o rabetão? Na frente do paredão Vale são aqui Fluxo do piseiro Fluxo do piseiro Se liga galera Que o Fluxo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Tô levando um anão Nas quenga implicada Dois vetôla Pra querer Quatro dias de chibata Se liga galera Que o Fluxo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Tô levando um anão Nas quenga implicada Dois vetôla Pra querer Quatro dias de chibata Cachaça, quenga Pare no loló Terminei com a mulher Roupa putaria só Cachaça, quenga Pare no loló Terminei com a mulher Roupa putaria só Cachaça, quenga Pare no loló Terminei com a mulher Roupa putaria só Cachaça, quenga Pare no loló Terminei com a mulher Roupa putaria só Se liga a galera que o clube está chegando Aluguem uma casa, bago de yesiano Tô levando o anão, vasqueira empregada E dois ventolas pra querer quatro dias de xibata Se liga a galera que o club está chegando Aluguem uma casa, bago de yesiano Tô levando o anão, vasqueira empregada E dois ventolas pra querer quatro dias de xibata Cachaça quenga, pare no lolo, defende com a mulher e roupa putaria só Fluxo do Piseiro Fluxo do Piseiro O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo Desce só, vem com a bunda, desce só, vem com a bunda e vai quicando, vai quicando na frente do paredão Olha que chão, o chão, o chão, o chão É diferente seu menino, é diferente seu menino, que swing é Fluxo do Piseiro O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinhas tão dançando, curtindo e achando bom Desce só, vem com a bunda, desce só, vem com a bunda e vai quicando, vai quicando na frente do paredão Olha que chão, o chão, o chão, o chão, a novinha vai quicando na frente do paredão Fluxo do Piseiro, a onda dos paredões